Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença do seu povo reúnido Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Oferto ao Senhor Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença do seu povo reúnido Nos atrius da casa do Senhor Em teu meio, ó cidade de Sião Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor Segunda-feira da primeira semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 1, versículos de 14 a 20 Depois que João foi preso Jesus veio para a Galiléia Proclamando a boa nova de Deus Completou-se o tempo E o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede na boa nova Caminhando à beira do mar da Galiléia Jesus viu Simeão e o irmão deste, André Lançando as redes ao mar Pois eram pescadores Então disse-lhes Segue-me e eu farei de vós Pescadores de homens E eles imediatamente Deixaram as redes e os seguiram Prosseguindo um pouco adiante Viu também Tiago Filho de Zebedeu e seu irmão João Consertando as redes no barco Imediatamente Jesus os chamou E eles deixando o Paz e Zebedeu no barco Com os empregados Puseram-se a seguir Jesus Palavra da salvação Hoje o Evangelho nos convida A conversão Completou-se o tempo E o reino de Deus está próximo Fazei penitência E crede no Evangelho Converter-se a quê? Melhor seria dizer A quem? A Cristo Assim o expressou Quem ama seu pai ou sua mãe Mais que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho mais que a mim Não é digno de mim Converter-se Significa Acolher agradecidos O dom da fé E fazê-lo operativo Pela caridade Converter-se Quer dizer Reconhecer a Cristo Como o único Senhor e Rei De nossos corações Dos que pode dispor Converter-se Implica Descobrir Cristo Em todos os acontecimentos Da história humana Também Da nossa Pessoal Consciente de que Ele é A origem O centro O fim De toda a história E que por ele Tudo foi redimido E nele Alcança Sua plenitude Converter-se Converter-se Supõe Viver de esperança Porque ele Venceu o pecado O maligno E a morte E a eucaristia É a garantia Converter-se Comporta Amar A nosso Senhor Por cima De tudo Aqui na terra Com todo Nosso coração Com toda Nossa alma E com todas As nossas forças Converter-se Pressupõe Entregar-lhe Nosso entendimento E nossa vontade De tal maneira Que o nosso comportamento Faça realidade O lema Episcopal Do Papa João Paulo II Todos Tuos Quer dizer Todo teu Deus meu E tudo é Tempo Qualidades Bens Ilusões Projetos Saúde Família Trabalho Descanso Tudo Converter-se Se requer Então Amar A vontade De Deus Em Cristo Acima de tudo E gozar Agradecidos De tudo O que acontece Da parte De Deus Inclusive Contradições Humilhações Humilhações Doenças E descobri-las Como tesouros Que nos permitem Manifestar Mais plenamente Nosso amor A Deus Se você O quer assim Eu também O quero Converter-se Pede Assim Como os apóstolos Simão André Jaime E João Deixar Imediatamente As redes E ir-se Com ele Uma vez Ouvida A sua voz Converter-se É que Cristo Seja tudo Em nós Provado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mundo novo Não tenho lá Mas ganhei um povo Sou cidadão Do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz No meu caminho No meu caminho No meu caminho Sou cidadão Do infinito Do infinito Do infinito E levo a paz No meu caminho No meu caminho No meu caminho Ferrando aqui Eu quero pedir A vocês todos Que estão ouvindo esse vídeo Que orem Pelo mundo Pelo nosso mundo Que está Com muita necessidade De oração A situação não está fácil Para ninguém Peste Fome De guerra Tudo Que tinha que acontecer Está acontecendo Que Deus abençoe cada um E não esqueçam de orar Agora Eu vou deixar O meu abraço Para Meu amigo Dinho Oliveira Meu amigo Gilson Goiana A minha amiga Marinalva Teixeira Meu amigo Dona Isete Monteiro Canal Nisse Vieira Cantinho da Alegria Luziane Mulher de Oração Nataniel Almeida Pastor Marco Souza Liris Alves Deus é Fiel Superação Piedade A Bela Vida Simples Eliane Moraes Emílio Neto Maria Luciene Francisco Nunes Ricardo Salviano Natureza em curso Fábio A.V. Elenivaldo Escolhido por Deus Eneilton Online Pastor André Santos Jusceline Vlogs Jusceline Vlogs Marta Bouré Pastora Eloísa de Jesus Semeando a Palavra Com Geraldo Soares Chiquinho Sals O.F.C. Dia a Dia com José Silva A Bela Vida Simples Antônio no Coração Do Tocantins Atletismo em Foco Plantando e Colhendo No Bacuri Leia de Oliveira Casa da Antônia Ana Paula O.G. André Sítio da Pesca Altair Pesca Conexão Coisas da Cássia Uma Mineira em Portugal Cátia Regina Canal Rogério Rodrigues Ana Oliveira Bastidores Canal Joelma Matos O Senhor Jesus Ana Lúcia Diário de um Cantador Alex Santana Luival Começando do Zero Natureza Bela Serra das Drusas Ângela Maria Deus Fala Comigo Pastor Jailton Alves Cantinho da Jó Irmã Ivone Pregando o Evangelho De Forma Simples Marcos Alves Sandra Paula Minhas Raízes Neide Nogueira Claudinha Tatiana Tatiana Melo Raposo Belezas Belezas Ilha Bela Maria Cristina Cida Alvim Um Pouco de Tudo Fazendinha da Rosinha Cantinho Mãe de Dois Gilvânia Nunes João do Nordeste Oficial Ingrid Souza Leia de Oliveira Toninho Brito Toninho Brito Pescador Luzia Farias Brás Valdir Vieira Tonho Serrinhal Matuto da Roça Irmão da Água Oficial Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina Cláudia Leones Canal Mostra de Tudo Salatiel Silva Pastor Antônio Ronaldo Enfim Todos os irmãos Estrangeiros E todos aqueles que Assistiram o vídeo Mas não deixaram Comentário Eu agradeço a cada um E deixo um grande abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Com a paz E a saúde E a saúde E a saúde A saúde Que Deus abençoe Saia A saúde A saúde Ali Ti 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 Ti